Fiz os meus pedidos Mas felizes acabaram com um gosto bem azedo Não vou chorar Te espero até amanhecer Pra me acalmar Só preciso ficar com você Era proibido Mesmo sempre eu quis viver esse desejo Nos seus braços eu vivi o paraíso Não consigo mais viver sem os seus beijos Não tinha percebido Que um dia enfrentei aqueles medos E os sonhos que não eram mais felizes Acabaram com um gosto bem azedo Não vou chorar Te espero até amanhecer Pra me acalmar Só preciso ficar com você Não vou chorar Te espero até amanhecer Pra me acalmar Só preciso ficar com você Não vou chorar Não vou chorar Te espero até amanhecer Pra me acalmar Só preciso ficar com você Não vou chorar Te espero até amanhecer Pra me acalmar Só preciso ficar com você Com voce Com voce Com voce